Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui é só para comentar a respeito da seladora. Então agora aqui ó, eu praticamente acabei de aplicar. Apliquei com pincel e tal. E fazem no máximo uns 10 ou 15 minutos. Eu comecei pintando por essa parte. E a secagem da seladora é muito rápida. Então eu acredito que com meia hora no máximo, dependendo do clima, no máximo meia hora, você já pode dar andamento ao seu trabalho. Por exemplo, aplicar a segunda de mão, se houver a necessidade. Ou já começar a pintura. Porque por exemplo, como eu disse, no máximo 10 minutos que eu acabei. Já não está mais, já está bom ao toque, entendeu? Mas aguardar mais um tempinho, você já pode estar dando procedimento. Seja para quem vai pintar o seu trabalho com tinta. Ou no caso, quem vai dar a segunda de mão, pode aplicar a segunda de mão. Ou já fazer a lixa, fazer a parte de lixamento. Porque a seladora, você pode aplicar ela e você pode usar ela também como intuito de obter uma superfície mais lisa. Ou seja, depois que ela secou, você lixa com uma lixa bem fininha e vai dar aquela impressão de madeira lisa. Ou seja, porque alguns materiais, você pode ver que ele é bem... a madeira, ela é porosa. Ela tem as fibras e tal. Mas você aplicando a seladora, você pode lixar essa superfície e obter um liso nessa madeira. E se houver a necessidade, porque você precisou lixar bastante, você dá uma outra de mão de seladora depois e lixa de novo. Então você consegue obter aquele liso com impressão de vidro, que é aquele liso bem lisinho mesmo. Depois você pode aplicar a sua tinta. Também lembrando o seguinte, ela pode ser utilizada, num primeiro momento quando você olha, parece que você aplicou verniz. Ela pode ser utilizada como um material de acabamento. Você pode simplesmente deixar aqui, se fosse um caixotinho de madeira e eu tivesse só aplicado a seladora, isso já serviria como uma proteção extra para madeira. Mesmo que não fosse tinta e tal. É que num primeiro momento a pessoa olha e pensa que é verniz. Mas não é. O verniz, ele é um material próprio para acabamento e finalização. Então até tem aquela opção que dá aquele brilho e tal. Mas a seladora também pode ser utilizada simplesmente como um meio de proteção para madeira, que você não for dar um acabamento. Mas o intuito dela é aplicar, para depois você aplicar a tinta de uma forma mais econômica. Então gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?